Música Outubro Rosa, outubro é o mês direcionado aí a conscientização sobre os cuidados e a prevenção ao câncer de mama e esse é o tema do Câmara Debate de hoje aqui pela TV Câmara Oberlândia e a gente vai falar sobre esse assunto e claro, não poderia faltar pessoas de gabarito para a gente discutir esse tema e a gente conseguiu trazer aqui a Karina Magalhães de Oliveira Cardoso, que é autônoma e é paciente do Hospital do Câncer de Uberlândia graças a Deus o pior já passou, né Karina? E a gente agradece muito a sua presença aqui e muito obrigado mesmo Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e poder contar um pouco da minha experiência Eu tenho certeza que essa experiência sua vai servir de inspiração para muita gente que pode estar passando por esse problema e está com muito coração apertado, dificuldade e claro, é só ter um pouco de paciência e cuidar direitinho, né? Com certeza Com certeza, com certeza Tá, muito obrigado, viu Karina? Bom, a gente agradece também o programa, a gente sabe que tem sempre a presença de um ou dois vereadores aqui na TV Câmara, Câmara Debate e hoje a gente trouxe a doutora Flávia Carvalho que sempre abraça essa causa, né? Todos os anos e a gente agradece muito a sua presença aqui, doutora Eu que agradeço, Fernanda, agradeço a oportunidade mais uma vez de poder nos conversar, levar essa palavra para a população que acredito que quanto mais informação as pessoas tiverem, né? Menores serão as incidências do câncer de mama Bom, muito obrigado doutora Flávia e não poderia faltar aqui, né? Um especialista, um doutor que seja oncologista e mastologista para falar sobre, não só sobre os cuidados após ter o problema, mas também como se prevenir e como evitar esse problema E a gente trouxe aqui o doutor Juliano Rodrigues da Cunha, não é a primeira vez conosco, né doutor? Mas também não é a última, espero que não seja E a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui e trazer a informação para os nossos telespectadores Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, Fernanda É um prazer voltar aqui para a gente conversar mais um pouco sobre um tema tão falado aí, principalmente em outubro, né? E é importante esse espaço aberto para que a gente possa orientar as mulheres, para que a gente possa conseguir fazer mais diagnóstico precoce e tratar da melhor forma, né? Uma paciente com câncer de mama Eu que agradeço a possibilidade da gente conversar mais um pouco aqui Bom, muito obrigado então, doutor Juliano E conosco aqui também, ela é médica e vereadora, que é a doutora Jussara Matsuda Que é ícone nesse combate aí ao câncer de mama e trabalhar a conscientização Enfim, falou em saúde, a gente pensa na doutora Flávia e também na doutora Jussara mais uma vez conosco aqui Muito obrigado, doutora Obrigada a você e obrigada a todos aí que acompanham o seu trabalho E quero agradecer a presença, né? Dos nossos ilustres companheiros aqui para debater um tema tão importante Importante para todas nós, mulheres Então é importante sim que você saiba, que você se conscientize Que prevenir ainda é o melhor remédio Então falar sobre o câncer de mama Nós temos o mês de outubro todinho para falar sobre essa patologia Para trazer um pouco mais de informação Porque eu acredito que a informação é tudo que as pessoas precisam Para se cuidar, para perder o medo e o preconceito contra essa doença Que ainda tem cura sim Ela tem cura se ela for diagnosticada precocemente Então é muito bom estar aqui É uma causa que eu abraço, entendeu? São muitos anos que eu faço esse trabalho nas minhas clínicas E agora aqui na Câmara é meu segundo ano trabalhando com a prevenção do câncer de mama Bom, a doutora Jussara bem disse que tem cura E a gente tem um exemplo claro aqui que é a Karina Acho que a gente deve começar por ela, né Karina? Enfim, será que você poderia contar para a gente assim um pouco da sua história Como que foi descobrir e esse processo todo E hoje está aqui, né? Graças a Deus Sorrindo, desde a hora que chegou aqui no estúdio está sorrindo aqui Muito bom, graças a Deus Eu tenho só que agradecer porque tudo aconteceu e hoje eu vejo ele de outros olhos Como a doutora disse, a gente acha que não tem cura E quando a gente se torna paciente, a gente vê que tem possibilidade sim Um diagnóstico precoce, ele traz sim a cura Eu sou prova viva disso e a minha história começou porque houve mudanças No meu corpo, na mama E eu comecei a me atentar sobre isso Busquei profissionais também na área E veio o diagnóstico e comecei a quimioterapia E foi algo interessante porque a mudança em mim Juntamente com a equipe do Hospital do Câncer Ela trouxe força pra gente lutar e conseguir E eu passei pelo período da quimio, a cirurgia E a queda do cabelo, que as mulheres sofrem tanto Mas o bom é que o cabelo nasce de novo E melhor do que antes Então assim, a gente precisa ter força Enfrentar o problema Saber que há cura, assim como a doutora disse Tem cura sim, um diagnóstico precoce Temos equipes pra isso Então eu tenho só que agradecer Já vão fazer quase dois anos E o processo todo não teve nenhuma intercorrência Porque eu encarei Se o problema veio, eu falei Então vamos enfrentar A gente tem família, tem amigos torcendo Mas ainda há um grupo de mulheres Ainda um pouco mais retraída Em relação a esse câncer Porque quando fala câncer, a pessoa logo assusta E quando você entra pra dentro do problema Você vê que há possibilidade sim E você descobriu assim, de maneira precoce Não tanto Porque eu demorei aproximadamente oito meses Como eu não tenho casos na família E eu não acreditava nisso A gente foi deixando mais um tempo Mas aí houve mudanças muito bruscas E aonde eu fui, busquei um mastologista E tá aí E tô aqui Graças a Deus Que bom Doutor Juliano Como eu já disse aqui Quanto mais precocemente descobri Menos pior Tem melhor possibilidade de cura Agora, de onde vem uma causa específica Existe uma causa específica Algum histórico familiar Alguma coisa que possa gerar uma preocupação maior Pra se descobrir antes E ter um cuidado maior O que é importante a gente ver em relação ao câncer de mama Primeiro, eu não posso culpar determinada coisa Por desencadear o câncer de mama Nós falamos que é uma causa multifatorial Então, sempre quando se faz um diagnóstico A primeira coisa que a paciente pergunta é O que será que causou? Foi a reposição hormonal que eu fiz por muito tempo? Ou foi porque eu tenho meu histórico familiar que é importante? Ou foi aquela tristeza abrupta Aquela perda de um familiar que eu tive Foi depois disso que aconteceu? Então, a gente sempre fica tentando buscar Um ponto único pro desencadear do câncer A gente sabe hoje que não é bem assim Nós temos uma predisposição que provavelmente está guardada E com o acúmulo de agentes externos Seja a alimentação, seja o sedentarismo Seja os nossos vícios Associado a uma predisposição familiar A gente tem um gatilho que vai acionar aí O desenvolvimento da célula cancerosa Em relação ao câncer de mama A gente sabe algumas coisas que são protetoras E algumas coisas que são desencadeadoras E naqueles casos onde tem o histórico familiar Importante As mulheres sim devem ter um alerta maior E procurar a avaliação do mastologista Mais cedo do que o habitual A gente tem que lembrar que no Brasil O Instituto Nacional de Câncer Espera para 2018 Em média 60 mil novos casos De câncer de mama O que a gente vê no histórico É que esses números não estão caindo Pelo contrário, eles estão até em ascendência Por que disso? Porque as pacientes, na verdade Fazem um diagnóstico mais precoce Mas elas não estão deixando de fazer o diagnóstico Por outro lado, eu tenho um aumento Do número da nossa população A nossa população vive mais Então quanto mais a gente vive Mais a nossa chance de desenvolver um câncer Seja ele de mama Ao longo da vida Então, esse espaço Para a gente falar sobre o câncer Já é uma vitória muito grande Porque antigamente as pessoas nem falavam a palavra câncer Eu tenho aquela doença Eu não quero nem falar Havia um preconceito Exatamente Um preconceito muito grande E um receio muito grande De falar sobre essa doença Ou sobre a doença Sobre o câncer Não é isso, doutor? E o que a gente tem observado Exatamente como ele tem dito Que com o aumento da idade A expectativa de vida da população Então tem que se buscar Porque era preconizado Até de 69 anos E tal, não é isso? Que poderiam surgir os casos de câncer Não Mas agora nós temos assim A expectativa de vida maior Então nós temos que cuidar constantemente Mulheres até com a idade um pouquinho maior Também tem que fazer o exame E o melhor exame Não é isso, doutor? O melhor exame é a mamografia Ainda é a mamografia O que o senhor fala sobre isso? O que a gente precisa analisar é o todo A Karina falou da importância Dela ter percebido a alteração na mama Então começa do autoexame Não é a partir do autoexame Que a gente quer que a paciente faça a detecção Porque aí eu já tenho um nódulo palpado Mas a partir do momento Que a paciente já conhece o seu corpo E sabe que a mama está diferente É um sinal de alerta A mama está mais vermelha Ou está mais densa Ou está doendo Ou está enrugada O mamilo está voltadinho para dentro Está saindo uma secreção do mamilo Já é um alerta Nós não queremos que a paciente faça o diagnóstico Mas sim que ela tenha um alerta E vá procurar uma avaliação especializada O que a gente percebe é que os casos Onde a gente faz um diagnóstico precoce A gente tem taxas de cura acima de 90% Então é isso que a gente busca Em relação ao exame de rastreamento O melhor exame que a gente ainda tem É realmente a mamografia O que é importante a gente avaliar Que eu tenho que associar a mamografia A um laudo bem feito Porque existem mamografias e mamografias E associar também a história daquela paciente Quando a gente está tratando uma paciente Que chega ao consultório com 40 anos Ou com 35 A mamografia já não é aquele exame mais importante Muitas vezes para ela Porque a mama muito densa Muitas vezes esconde aquela lesão Que fica guardadinha dentro do parede de uma mamária Então ela fala A minha mamografia estava normal Ela tem 35 anos Mas a sua mamografia normal Na verdade tinha guardadinho lá dentro daquele filme Uma imagem que talvez Se a gente fizesse um exame complementar Tipo uma ultrassonografia A gente veria aquele exame Então a gente tem que associar essa política de rastreamento De uma forma global Mas individualizar os casos Porque em algumas situações A gente tem que lançar a mão De alguma outra prática Para chegar a esse diagnóstico Não tem dúvida nenhuma Que o exame de rastreamento é sim a mamografia E aí é um embate de quando começar A fazer a mamografia Nós temos duas vertentes Quando a gente fala em política pública de saúde E a gente fala em massas a serem atingidas O Instituto Nacional de Câncer Coloca a partir dos 50 anos Anual ou a cada 2 anos Se nós formos ver a escola O Colégio Brasileiro de Mastologia E a Sociedade Brasileira de Mastologia A orientação é que comece a partir dos 40 Então em média A gente tem começado Sempre que possível Até na rede pública A partir dos 40 anos O rastreamento mamográfico anual Existem casos Logicamente que Isso para prevenção De quem ainda não teve nada Mas existem casos Com pessoas jovens Sim De 20 e poucos anos Que já apresentam Eu costumo falar para paciente Que na verdade Eu não faço prevenção Quem faz a prevenção É a paciente O que eu faço é a informação Para ajudá-la na prevenção O que eu posso fazer em relação à prevenção Orientá-la quanto aos hábitos Quanto à alimentação Quanto à prática da atividade física Quanto à qualidade de vida E hábitos saudáveis A minha informação vai servir Para ela se prevenir Mas eu Enquanto profissional médico Não consigo ajudá-la Atuando na prevenção Mamografia não é prevenção Mamografia é rastreamento E diagnóstico precoce Inclusive de outros problemas Importantíssimo Não só o câncer O que o doutor está falando Eu me encaixo bem Porque na minha mamografia Não deu Eu fui diagnosticada Com 37 anos Então a mamografia Não deu nada Mas como o mamilo Externamente estava com uma mudança Houve a necessidade do ultrassom E no ultrassom deu E no entanto com 4 centímetros Então assim Eu pude perceber Que houve um crescimento rápido Doutor Muito rápido Porque já estava com 4 centímetros E do ultrassom da mama Eu pude ter esse diagnóstico Do tumor Então assim É algo muito rápido Né doutor É que nem o mostologista Falou pra mim Cara, e no tempo Agora é seu pior inimigo Então a gente precisa ter consciência disso E entender que Ah, um carocinho Uma mudança No meu caso Eu tive Uma certa ignorância Achando que foi porque Eu dei muito de mamar Meu filho mamou até 2 anos Seria uma boa coisa Entendeu Você é a amamentação Sim Mas eu liguei uma coisa a outra Eu falei Não, eu dei muito de mamar Pode ter tido a mudança Mas não foi isso Sempre busca uma justificativa Sempre busca E a gente não tem casos Na minha família Não teve nenhum Pensei Eu nunca pensei Num câncer Igual o doutor falou Câncer A palavra câncer É proibido falar Então assim Eu nunca Quando o médico Deu o diagnóstico Eu falei Câncer Câncer Então assim Fiz igual o doutor falou Há necessidade de rastrear Sim Mas um tem que complementar O outro Né doutor E a Karina Ela vem Pra até Fortalecer Essa questão Da estatística Né Porque Como o doutor falou Na rede pública A mamografia Ela é Prática Dos 50 Aos 69 anos Mas agora Ele já diz O colégio Brasileiro de medicina Né De mastologia A gente já fala A partir dos 40 Ela Ela Teve com 37 anos Os casos De 35 anos Mulheres com 35 anos Ou menos São raros Mas existem Então É preciso que estejamos Todas atentas Independente da idade Você acabou de dar um exemplo De 20 e poucos anos Então É uma sequência De coisas O câncer de mama Ele é multifatorial Como vários outros cânceres Precisa de uma atenção Diferenciada E é preciso Eu costumo falar Que é aquela Primeira atenção É você olhar Para você mesmo Porque muitas vezes A gente entra nesse ciclo Né Da vida Esse ciclo automático E a mulher Com filho pequeno A Karina É um bom exemplo Com filho pequeno Casa, trabalho E essa correria toda Muitas vezes Passa despercebido As próprias alterações No corpo dela Né E o autoexame A palpação Ele tem que ser feito Sim Por todas as mulheres A partir da primeira Menstruação Desde adolescente Desde adolescente E assim No momento em que Ela se sentir confortável Ah é no banho Ah é a hora que eu estou deitada Não tem esse momento específico Né Mas ela tem que estar Se sentindo confortável Para aquilo Para que ela possa ter Cada vez mais conhecimento Sobre seu corpo E o olhar Para dentro dela Realmente vai fazer Muita diferença Tanto no diagnóstico Pelo médico Quanto no tratamento Mas eu também tenho observado E não sei se o senhor Que é mastologista E tem acompanhado Mais de perto os casos Nós temos ouvido muito E temos observado Mais precoce Aparecimento do câncer De mama mais precoce Porque estatisticamente Né Pelo colégio É dito dessa forma Entendeu Começa os cuidados Com 40 Tem outra vertente Do 50 e tal Mas não Eu tenho observado Eu tenho visto Vários casos De paciente muito jovem Até menos De idade que você Apresentando câncer de mama E é uma coisa Que eu gostaria Até que o senhor Se tem esse conhecimento Com certeza Possa nos esclarecer O que que está acontecendo Que o câncer de mama Ele está aparecendo Mais cedo Por quê? O que que está acontecendo? Se a gente for avaliar A epidemiologia Do câncer de mama O que que a gente percebe? O pico de incidência É a partir da quinta década Né 50, 55 anos É onde eu tenho O maior número Dos casos Independente disso Que a gente tem percebido Hoje Que muitas pacientes Jovens Muitas mulheres jovens 30, 35 Tem feito diagnóstico Câncer de mama Isso se deve A vários fatores E principalmente Os fatores externos A mulher mudou muito O seu perfil As mulheres Nós moramos Em uma região tropical Elas menstruam Mais cedo Então isso é um fator A menarca precoce É um fator Estimulador Da ação hormonal Na mama E um desencadeador Possível Aí no câncer de mama As mulheres hoje Têm filhos mais tarde Porque elas estão mais Preocupadas com O estudo A carreira profissional A maternidade Chega mais tarde A gente sabe que A gestação E a amamentação Por mais tempo Num período Mais inicial da vida É um fator protetor Não é por isso Que agora A gente tem que Reduzir O tempo de estudo Das mulheres E começar A ter filho mais cedo Mas a gente percebe Que são fatores Que tem acompanhado Essa incidência Junta-se a isso O nosso sedentarismo O tabagismo A alimentação Fast food Os açúcares E tudo que a gente conhece Que pode estar associado A essa relação ao câncer É importante lembrar Que o câncer de mama Hereditário Familiar Ele corresponde A cerca de 10% Apenas dos casos Então em quase 90% Os casos vão acontecer Em uma família Onde não teve Necessariamente Um diagnóstico de câncer Né E muitas vezes A mulher Não vou dizer Que ela negligencia Mas ela tem Um certo receio De que aquela alteração Que ela tenha na mama Vai ser algo mais sério Então geralmente Então geralmente A primeira conduta Hoje É esconder Ou ela mesma Falar assim Não, vai melhorar Daqui um mês Dois meses Seis meses E a hora que a gente vê Eu já tenho Um diagnóstico Numa fase um pouco Mais avançada É verdade Isso acontece em qualquer fase Inclusive até Nas pacientes mais idosas Onde a gente vê isso Com bastante frequência A idosa Ela percebe o carocinho Ela não conta Geralmente a família Não percebe Então a hora que ela Chega ao ponto histórico Ela já tem Uma lesão enorme Que passou Desapercebida Há muito tempo Ela acha que vai melhorar Ela não queria incomodar Então quando a gente Vai avaliar o cenário De uma mulher Com câncer de mama É completamente Individualizado A gente precisa Buscar naquela paciente A história dela E todo o contexto Pra gente inclusive Até propor um tratamento Personalizado Pra cada caso E como você disse Questão de hábitos As mulheres hoje Estão mudando os hábitos A gente vê hoje Infelizmente Mulheres Jovens 16, 17 Começando a fumar Muito cedo Antigamente não era assim Era mais incidente Nos homens Homens começarem a fumar Hoje a gente vê Você sai na rua Fica até estarrecido De ver o quanto De mulher Com paeiro ainda Principalmente paeiro Parece que pegou modinha Isso aí é um mal tremendo Isso aí ao longo prazo É um Há uma possibilidade Muito grande De ter problemas E uma das coisas Que eu acredito também Que falta muito A população Doutor É a informação É por isso Que nós vamos voltar A falar Sobre a campanha Do Outubro Rosa Então tudo isso Realmente tem acontecido A precocidade Da patologia Ela está acontecendo Sim Os hábitos Sedentarismo Os hábitos alimentares Entender o fumo E tudo Bebida Inclusive Muitas coisas Que família Se tiver alguma História familiar Mas como ele mesmo Fala Tudo isso Você não pode falar É por causa disso Ou é por causa daquilo É uma sequência De fatores Que levam Que desencadeiam Que chegam Nesse ponto aí De chegar A ter uma patologia Que tem o câncer de mama Então nós precisamos E nós estamos aqui Para isso Para falar com a população Para falar com o público Entendeu Da importância Esse é o nosso papel O papel do doutor O papel de todas nós Mulheres Entendeu É falar sobre a prevenção É isso que tem que ser dito No sentido Prevenção Doutor Na palavra assim De alerta É um alerta É um cuidado Vamos falar sobre isso Vamos mulheres Se cuidar Mulheres precisam Ter essa consciência Se conscientizar De que você é importante Sua vida tem um valor enorme E você É a sua maior paixão É o seu amor Você tem que cuidar de você Então tão cedo Tão logo Você perceba Qualquer alteração Qualquer alteração Qualquer coisa Que te incomode Que não está dentro do normal Porque doutor Quando fala muito Para a mulher Fazer a palpação Ensina No banho Deitado Tudo isso é muito dito Mas quando ele está iniciando Ela não consegue apalpar Então eu acho que uma visita De rotina As mulheres que começam Uma vida sexual ativa A partir desse tempo Elas precisam sim Rotineiramente Fazer visita Ao ginecologista E ali elas serão orientadas Passarão as dúvidas E tal E começa todo esse processo De cuidado Entendeu? De fazer sim Mesmo que esteja fora Dessa faixa etária Que é dito De 40 Ou então Uma partir dos 50 Eu particularmente Acho que tem que ser feita A partir dos 40 anos Você faz com 40 O ano que vem Você faz um ultrassom Entendeu? Não todos os anos Você necessariamente Teria que fazer A mamografia Mas você pode fazer A mamografia Esse ano E o ano que vem Fazer um ultrassom Então é importante E aí eu vou falar Vou reforçar Mais uma vez Procure o ginecologista Se você sentiu Alguma alteração Vamos ao mastologista Que é o especialista Em mamas E está capacitado Para poder verificar Qualquer alteração No início Porque olha No iniciozinho É mais fácil É menos sofrimento É menos dolorido Entendeu? E a chance de cura Aumenta 95% Então tem que ter Esse olhar sim Tem que ter esse cuidado Acho que nós precisamos E agora eu falo Como vereadora Em políticas públicas Entendeu? Que permitam sim Que a mulher tenha E receba esse cuidado Tá certo? Incentivando Estimulando Falando sobre o câncer de mama Não podemos ter medo Impótese alguma De falar sobre o câncer de mama Nós precisamos salvar vidas E as vidas das mulheres São muito importantes Para todos nós Você é importante Para a sua família Você é importante Para o seu filho Você é importante Para você É para você Então amor Amor a você Amor a vida Cuide de você Não é isso doutor? Precisamos incentivar Não só em outubro Mas o ano todo É o ano inteiro É verdade O outubro Ele foi marcado Como o mês mundial Sim Do outubro rosa Onde que começou Lá atrás Esse processo Já vem sendo falado E agora já é Mundialmente comentado Então o outubro rosa Os prédios Ficam cor de rosa As pessoas colocam Aqui o lacinho Cor de rosa São formas de alerta Então é muito importante Esse outubro rosa Estarta uma campanha Que é para o ano inteiro É o ano inteiro Que nós temos Que nos cuidar Muito bem Juliana Deixa eu só Passo Claro Com a vontade doutora É Na verdade são duas Nós falamos muito Na prevenção do câncer de mama A questão do outubro rosa E frisamos muito A questão da mulher Mas também existe O câncer de mama Nos homens Não é isso? Homem também Tem câncer de mama Então muitos deles Às vezes nem Nem se dão conta De que pode estar acontecendo E assim Isso é Ele tem uma incidência Relevante Como que nós vamos falar Com essa população masculina Que ele também Precisa Se cuidar Fora o novembro azul Tem o outubro rosa Para os homens também É porque o novembro é da próstata Próstata é só do homem Mas o câncer de mama É do homem e da mulher É do homem A gente costuma falar Que na verdade O principal fator de risco Para câncer de mama É ser mulher É o sexo feminino O que a gente tem hoje Estatístico É de que Para cada 100 mulheres doentes Eu tenho um homem Com câncer de mama A incidência é baixa Mas ela existe O que não pode ser negligenciado É a presença De um nódulozinho na mama Que está crescendo Que está endurecendo Que está desconfortável Que a mama masculina É bem menor Ela é atrófica Mais fácil de sentir Então é mais fácil de sentir Por outro lado O homem Ele negligencia muito mais Os seus diagnósticos Ele tem um certo receio Em procurar A avaliação médica Ele deixa quieto Então muitas vezes A gente tem Um diagnóstico Um pouco mais tardinho Em relação ao câncer de mama masculino É raro Mas ele Ele é frequente A gente estava conversando Em relação aos fatores de risco Sedentarismo Nos hábitos alimentares E tudo mais Por outro lado Eu acho que tem Uma vertente moderna agora Que tem mudado muito isso Apesar de a gente ver Muita mulher fumando A obesidade A 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 gente também tem que lembrar que na medicina as verdades não são absolutas. O que hoje é tido como certo, amanhã é uma meia verdade e daqui a 5 anos era a mais pura mentira. Por isso que a gente tenta usar sempre a medicina baseada em evidências. Mas aquele extremismo está sempre fadado, a gente está incorrendo algum erro. O que eu costumo chamar para uma análise é que nem sempre e nem nunca, não é nada que seja proibido em relação a fatores de risco e fatores de proteção. O que a gente tem que tentar equalizar é, eu sei que isso me prejudica, o que isso aumenta o meu risco. É uma paciente que tem ondas de calor enorme, ela tem uma qualidade de vida ruim, ela não quer fazer reposição hormonal porque ela tem um risco agregado lá de menos de 1% de desenvolver o câncer ao longo da vida com aquela reposição hormonal. Mas enquanto eu vou prejudicar os 20, 30 anos da vida dela que ela vai sentir esses sintomas do climatério, o quanto eu vou estar prejudicando a qualidade de vida? Então será que ela não pode fazer uma reposição hormonal bem feita, bem orientada e associar uma atividade física, uma alimentação adequada, um controle de peso? Talvez seja muito mais eficiente ela trabalhar dessa forma do que ela não usar a reposição hormonal e continuar obesa, sedentária e fumante. Então hoje a gente tem que ter um outro olhar de como a gente consegue prevenir, como é que a gente consegue manusear as coisas. Eu posso perder de um lado, mas eu posso ganhar de vários outros. Então é essa visão crítica que a gente tem que ter. É pensar nos benefícios de se ter uma vida mais saudável futuramente. Exatamente. E dá para prever isso. A pessoa que é sedentária e fumante, ela sabe que futuramente vai ter problema. Então é uma questão de mudar o hábito mesmo. A conta chega. A conta vai chegar, a fatura vai vencer. Carina, a gente sabe que normalmente quem já descobre um diagnóstico perde o chão, é uma situação muito difícil. Às vezes até se isola, mas o apoio familiar é muito importante. Muito. Assim, se juntar mais a família, não se isolar. Sim, eu falo que um mês lá em casa foi que nem um velório, mas passou. Depois eu anunciei para todo mundo. Porque logo em seguida eu fiz aqui, meu cabelo caiu. Então assim, eu falei para todo mundo. Assumiu. Assumi. Vi isso como uma forma das pessoas me abraçarem. Consegui. Consegui. Isso. Tive a atenção da família, dos amigos, do meu filho que me deu muita força. Eu não quis poupar ele desse período e ele foi quem me ajudou. Não, mãe, põe um lenço. Não, mãe, vai sem lenço. Então assim, eu não vi essa dificuldade. Mas como você disse, a família é muito importante. Então assim, ficar junto, aquele momento junto, mãe, irmãos, amigos, faz toda a diferença. E só acrescentando sobre o Outubro Rosa, ele me alertou. Porque eu estava já começando a sentir dor. E aí era novo para mim o Outubro Rosa. Porque a gente ouvia falar ainda pouco, mas não dava tanta importância. Então hoje eu dou importância. Não só porque eu tive esse diagnóstico, mas porque ele chamou a minha atenção. E as minhas amigas do trabalho falavam, Karina, é Outubro Rosa, tem promoção de mamografia, você pode ganhar. Então isso ajuda muito. A gente para para pensar sobre o assunto. Porque a gente é um momento, é um mês, ver rosa, os prédios rosas, a gente usa essa fitinha. Mas você para e fala, nossa, eu tenho que me atentar. Então assim, eu vi que o Outubro Rosa, para mim também, foi muito importante. Porque ele me deu um alerta. Que há casos sim, há índice de morte sim, mas que a gente precisa precocemente se atentar para que a gente tenha cura. Doutor, existe, desculpa, só para pegar o link aqui, doutora, existe recomendações médicas também para a família, né? Esse relacionamento da família com a equipe médica é muito importante também, né? Quando a gente fala em tratamento da paciente com câncer, a gente deve falar de um acolhimento à paciente. E esse acolhimento é multidisciplinar. Na verdade, é um cenário novo que a paciente entra e onde ela precisa, e a gente precisa fornecer para ela, os diversos apoios que são importantes nesse momento. Um apoio ao médico. Muitas vezes vai ser o mastologista ou cirurgião. Em outro momento vai ser o oncologista clínico que vai prescrever a quimioterapia. Num terceiro momento o radioterapeuta que vai fazer a rádio. Junto com esses momentos a psicóloga que vai dar o suporte à paciente e à família. Eu tenho a enfermeira que vai orientar nos cuidados pós-operatórios, pré-operatórios, nos efeitos colaterais da quimio. Eu tenho a assistente social. Eu tenho o dentista que pode cuidar das afecções bucais que vai acontecer nesse período. Então, a gente tem que lembrar de uma equipe multiprofissional. E um tratamento individualizado. Às vezes a demanda daquela paciente é muito diferente da outra, da mesma idade e com a mesma patologia, o mesmo tipo de tratamento. Por quê? O universo da paciente é diferente. Eu costumo falar para a paciente, quando a gente chega a um diagnóstico, que ela recebe uma cesta de limão. Com aquele limão, ela pode escolher o que ela vai fazer com ele. Ou ela vai pingar no olho, ou ela vai fazer uma limonada com gelo. Ou um bolo de limão, uma vodka com limão. Então, a escolha é individual. O que a gente tenta mostrar é que o melhor é a gente ir pelo caminho do equilíbrio. É melhor a gente tentar, num momento de dificuldade, porque ninguém espera e ninguém deseja um diagnóstico assim. A gente tem que mostrar que há luz no fim do túnel, que é um tratamento que não é simples, que é complexo, que não é rápido, ele demora. Tem as suas cargas. Mas que ele tem começo, meio e fim. E que, nesse momento, é importante que a paciente tire a melhor solução, a melhor energia daquela situação. Que a gente utilize de uma situação adversa, de um problema, de um diagnóstico difícil, para que eu ganhe lá na frente. Para que eu saia melhor. Frente a um diagnóstico de câncer, eu só tenho a perder? Não. Frente a um diagnóstico de câncer, você tende a ressignificar muitas coisas na sua vida. Com certeza. Você tende a valorizar outras coisas, você tende a melhorar muita coisa. Talvez seja muito melhor a gente olhar por esse lado do que do negativismo, da depressão, da não aceitação. Se entregar é pior. E é franco o que a gente percebe. A paciente que aceita bem, que adere ao tratamento, que tem um vínculo à equipe que está tratando, ela evolui muito melhor do que aquele paciente que tem resistência, que rejeita. A culpa é do paciente? Não. Talvez, e muitas das vezes, a culpa é da equipe que está cuidando. Que negligenciou o acolhimento de forma adequada. Então, é uma equipe multidisciplinar, tratando de uma doença com várias facetas. Pode falar, doutora. Eu queria, assim, mais uma vez, cumprimentar a Karine, porque ela é um modelo, é um exemplo para todas as mulheres que estão nos assistindo. Então, eu vejo, assim, a alegria dela, né? De ter passado por tudo isso, né? E hoje está aqui, dando o seu depoimento, e a gente fala que elas são as guerreiras, são mulheres vencedoras, elas venceram o câncer, entendeu? Então, a gente, assim, fica muito feliz e me deixa muito contente de ver seu depoimento, de ver sua alegria, alegria da vida, né? Pela vida, ela está hoje aqui reestruturando, com certeza, toda a vida, os valores que ela trazia, que, com certeza, acredito eu, que muitas coisas tiveram que ser repensadas. Não é isso, Karine? E como o doutor disse, foi muito importante o que o senhor disse, doutor Juliano, a importância de uma equipe multidisciplinar preparada, preparada para cuidar do câncer, entendeu? E onde ela faz esse tratamento, porque é um trabalho a várias mãos, entendeu? São todos unidos por uma vida para salvar a vida dessas pessoas. Então, esse depoimento do senhor é muito importante. Então, você tem que escolher, você tem que procurar seu médico, seu mastologista, entendeu? A equipe, porque se estiver acontecendo alguém perto da sua família, ou algum amigo, algum conhecido, alguma pessoa próxima de você, entende? É importante tudo isso que o doutor disse. A equipe multidisciplinar vai fazer toda a diferença no seu tratamento e no resultado final. E uma das outras coisas que ela citou e que eu não posso deixar de falar, que é uma das minhas bandeiras muito fortes, que eu tenho paixão, doutor, por isso, que é o Outubro Rosa. Ela disse que receberam um alerta no Outubro Rosa. Para vocês saberem a importância do Outubro Rosa, de se falar sobre o Outubro Rosa, nós temos, sim, que sabe contar para todo mundo, falar com todo mundo, colocar, sim, postar nas mídias sociais, sabe? Fazer parte, coloca o lacinho, faça um comentário, sabe? Multiplique essa ideia do cuidado, que a gente fala prevenção. Essa palavra prevenção, né, doutor? A gente usa, não seria mais correta falar de prevenção, mas falar de cuidado, entende? Então, vamos sim, vamos usar, né? Isso te alertou também. Muito feliz. Eu fico muito feliz para você saber o quanto a campanha do Outubro Rosa é importante. Não tem como. Vamos falar sobre essa doença. Talvez até a palavra certa seria atenção, né? Conscientização. Isso, conscientização. Mais do que prevenção, é atenção. E o que, só complementando o que o doutor falou, eu passei por todas essas etapas, dentista, psiquiatra, eu suguei de tudo. Recebi uma cesta de limão e pensei, meu Deus, o que eu faço? Fiz uma limonada, graças a Deus, assim, com muita alegria. A equipe foi fundamental para mim. Eu tive apoio da família, sim, mas a equipe preparada. Fez toda a diferença. E algo que a minha oncologista falou, falou, Karina, eu estou aqui para te ajudar. Naquilo que a gente tiver recurso, mas vai depender mais de você do que de mim. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, então eu preciso reagir. Eu preciso, porque eu sempre fui alegre, mas eu fiquei mais. Eu falei, então agora vai ser para valer. Então eu vejo que o paciente, né, mulheres que estão me ouvindo, depende muito da sua autoestima. Você precisa estar para cima, você precisa ser alegre e você precisa fazer a diferença. E eu, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, então agora eu vou ser aquilo que eu tenho que ser. E o que o doutor se expressou muito bem, eu posso dizer que depois do câncer eu sou uma nova pessoa. E posso garantir que é uma pessoa bem melhor. E a cura depende da equipe, da família, mas depende do paciente. Teve momentos difíceis de quimioterapia? Muitos. Algumas sequelas ficaram? Sim, bastante. Mas não me parou. Então eu quero dizer para as mulheres que não se... não pare. Não desista de sonhar. Não é... eu, quando fui tirar a mama, eu falei, é para cura, então vamos tirar tudo, vamos deixar o cabelo cair. E isso fez toda a diferença. Então a gente precisa entender, como o doutor bem colocou, que há uma luz no fundo do túnel. E a gente chega nesse caminho. E eu sou prova viva disso. Houve momentos difíceis? Sim. Mas eu reagi contra ele. Tinha momento de ficar quietinha? Tinha. Porque a gente precisa também respeitar o limite do nosso corpo. Mas eu não me entreguei. Então eu quero dizer para as mulheres que possam pensar sobre isso. Não é o fim. Muitas vezes, para várias áreas da minha vida, foi um começo. Onde eu pude escrever totalmente diferente. Então eu agradeço muito, tanto a equipe que me atendeu, como o Outubro Rosa, como essa oportunidade de falar sobre isso. Que tem cura e tem pessoas preparadas e capacitadas para isso. Nem que for para servir um cafezinho, para te dar um bom dia, para te dar um telefonema, para perguntar como você está, isso faz toda a diferença. E não só para você, mas eu acredito para a família toda, né? Teve um ressignificado aí, né? Para toda a família. Eu sou gêmea e a minha irmã, a gente achava que ela ia desfalecer. Teve mais força ainda. Então hoje a minha família, ela está mais unida. Hoje a minha mãe, meus irmãos, meu esposo, meu filho, a gente está bem mais maduros. Até mesmo para ter passado por isso e ajudar outras pessoas que possam estar passando e precisando também. Que até sem palavras aqui agora no programa. A importância da família, né, Fernando e Karina. Porque nem todo paciente, ou toda mulher, ou todo homem que recebe um diagnóstico desse, tem a coragem para o enfrentamento. Muitas vezes ele precisa ser motivado para esse enfrentamento. Então, o apoio da família, esse fortalecimento dos vínculos, igual você falou, a força da sua irmã. Você foi uma mulher guerreira, uma mulher forte. O doutor falou, depende muito do paciente. Mas muitas vezes, naquela hora, a pessoa também acha que o mundo abriu, né? E essa força externa, o carinho, a pessoa se sentir importante. Então, se você estiver passando por um problema desse em casa, ou com uma pessoa muito querida, não mece esforços, né? Vá ao encontro dessa pessoa, dê o seu apoio. Sabe assim? Faça ela se sentir importante. Porque é como você falou da autoestima, né? Foi a doutora Jussara, falou da autoestima. Quando nós estamos bem, a força interior vem. Se você vê que a pessoa não está, vamos fazer tudo para alegrar essa pessoa, sabe? Vamos tentar motivar, mudar o cenário, trazer as energias positivas para a vida dela, para que ela encontre as forças para lutar junto com as pessoas que a amam, né? É, os amigos, né? É, também, né? Não só a família, mas se juntar aí. Família e amigos, aqueles que a amam. É hora de buscar, não é hora de se isolar, né? Não. De somar e não dividir, né? E para a equipe médica, quando vê isso acontecendo também, é uma satisfação muito grande, né, doutor? É, eu acho que toda ajuda é bem-vinda nesse momento, né? E é importante a gente orientar, que também são muitos os comentários que tentam agregar e muitas vezes atrapalham, né? Algumas orientações, dicas, palpites. Receitas. É, receitas. Eu vi no Google, algum negócio assim. Doutor, Google? As dúvidas são muitas. A gente vai buscar tirar à medida que as respostas puderem ser dadas. Porque a paciente chega com muita vontade de muita resposta que a gente não consegue dar naquele primeiro momento, né? Então, a gente percebe que é preciso responder, mas de acordo com o momento certo. É verdade. A gente precisa cuidar daquela ansiedade da paciente. Por outro lado, como você está falando, nós aprendemos muito também e a gente recebe muito esse retorno, né? Às vezes, numa simples palavra da paciente, numa consideração, num comentário que você fala, eu não tinha me atentado que isso era importante para ela, eu não tinha me atentado que isso que eu falei para ela foi tão importante. Às vezes, depois de dois anos, chega o paciente no consultório e fala assim, doutor, um dia que eu estive aqui, foi o senhor que me deu o diagnóstico, mas o senhor me falou isso, aquilo, aquilo. Aquilo me motivou tanto, mudou a minha vida, eu queria te agradecer. E, assim, são coisas que você falou, é óbvio, com a importância e com a essência que precisa ter, mas você, muitas vezes, nem sente que tocou tanto a paciente. E a hora que a gente tem esse retorno, ele vem em dobro para a gente, porque é muito bom, muito gratificante, você ter esse retorno em saber que você conseguiu ajudar alguém, não do ponto de vista cirúrgico, médico, do ponto de vista humano, pessoal, né? Então, são coisas que são muito gratificantes. E a gente consegue, tem oportunidade de vivenciar isso todo dia. Que bom para você. Não ambulatório, né? É uma tarefa árdua, sim, a gente precisa se cuidar também, sim, a parte emocional. Muitas vezes é uma carga além que a gente acha que é da conta, mas para tudo tem um jeito, né? A gente tem que saber até aonde ir, trabalhar em equipe, que em oncologia não tem jeito de trabalhar sozinho. O nosso foco é o paciente, né? É a paciente em si. O tratamento tem que ser individualizado, não tem jeito, né? Eu costumo brincar que não é receita de bolo. Às vezes, naquele caso, a gente indica a cirurgia primeiro, no outro, que é igualzinho, ela vai para a quimioterapia primeiro. Numa, a gente consegue fazer uma cirurgia mais conservadora, na outra, a gente precisa fazer uma mastectomia, baseada aqui na individualidade, mas a gente percebe que quando você tem um time que trabalha junto, que está conectado com esse espírito de acolher bem, de tratar da melhor forma possível, mesmo com as dificuldades que a gente encontra, seja na rede privada, seja na rede pública, em termos de financiamento do SUS, a gente tenta buscar fazer o melhor e o que é possível. E ver na paciente o resultado é, para nós, o melhor do nosso trabalho. É o que faz valer a pena, né? Exatamente. E o mais importante também, que eu vi, eu acreditei na equipe médica. Então, como o doutor colocou, vi algumas dicas, faz isso, será que isso está certo? Não, eu acho que o paciente que foi diagnosticado, ele precisa acreditar na equipe dele e dar verdade no que eles falam. Independente se o A ou o B ou o C tem outras opiniões, deu certo de um outro jeito, eu acreditei na minha equipe, que estava me atendendo. Então, qualquer dúvida, vai na sua equipe, com o médico, naquele que você confia, porque ele sabe o que ele está dizendo. Então, eu vejo muitas pessoas que eu convivi nesse período de tratamento, que uns abandonou o tratamento, porque achou que um chazinho podia resolver, outro abandonou o tratamento porque, ah, eu vou para outra cidade, ah, eu achei melhor dessa forma e alguns casos não tiveram sucesso. Então, o caminho é você acreditar na sua equipe, é confiar no que o médico está dizendo e fazer conforme ele está falando. Porque receitas tem muitas, né? E o doutor falou que cada um tem a sua individualidade, então a gente precisa se atentar a isso. Eu acreditei na equipe, o que eles falavam eu fazia, não tive nenhuma intercorrência, tudo correu certinho. Todos os dias da química eu estava lá, da rádio, da cirurgia, então depende da equipe sim, mas o paciente precisa se policiar enquanto a isso, saber que é algo sério, né? Que é algo que você pode morrer, não é brincadeira, então a gente precisa levar isso a sério. O tratamento é um período longo, pode até ser, mas é um período que vai passar, então a gente precisa, porque eu vejo que a gente acredita em várias opiniões, mas a gente precisa acreditar que o médico está ali capacitado para isso. Então, o meu êxito, a minha vitória, eu também coloco é a equipe toda e por eu ter seguido o que ele sempre pediu para mim estar fazendo. Bom, é importante também ressaltar a presença do Hospital do Câncer em Berlândia. Não seria possível tudo isso. Com certeza. O grupo Luta pela Vida, a gente até, por falta de cadeira aqui, a gente queria trazer algum representante, mas acho que não precisa nesse momento, mas é muito bom ressaltar que o Hospital do Câncer vive de doações e que as pessoas podem contribuir para que vidas como a da Karina aqui sejam restauradas, né? Que é através da contribuição. Então, eu aqui fazendo meu papel aqui de social para o Hospital do Câncer, de conscientizar você que você pode contribuir de qualquer forma, né? Tem muito voluntário lá, né, doutor, que vai para cantar e tudo. Tem. Logicamente, tem que organizar, não é ir lá com o violão achando que já vai cantar, não. Tem que entrar em contato com a organização e ver a disponibilidade, né? Quem conhece o trabalho do Hospital do Câncer, o trabalho do Grupo Luta pela Vida, sabe que é um trabalho sério, né? Um trabalho em equipe, um trabalho que faz a diferença no tratamento do paciente oncológico em Berlândia e região, né? As pessoas que frequentam o hospital sentem um acolhimento, um tratamento diferenciado, né? Em relação aos cuidados que são prestados lá. É um trabalho difícil porque a gente tem que colocar, eu costumo brincar que muitas vezes você tem que colocar o Berlândia dentro de Araguari, né? Não cabe, é muita gente precisando do atendimento. E atende a região toda, né? Exatamente. Não só o Berlândia. A gente passa por uma fase de expansão, né? Provavelmente o ano que vem já vai estar funcionando o centro cirúrgico do Hospital do Câncer. Dinheiro muito fruto da doação, né? Da população de Berlândia e região. Tem o projeto de expansão da Unidade 2, que está em construção, bastante adiantada também, que é um hospital de cuidados paliativos, de pesquisa e vai ser um ganho enorme pra população da região, né? Então, nós vivenciamos lá um trabalho em equipe de dia e noite, né? Tentando melhorar e sanar um pouco as dificuldades e as barreiras que a gente enfrenta na busca do melhor tratamento pro paciente oncológico. Então, aproveitando a deixa aí, quem já ajuda pode continuar ajudando. Quem não ajuda, tá na hora de começar. É, de conscientizar. De conscientizar. Eu sou paciente do Hospital do Câncer. Eu falo que eles hoje é a minha família. Porque você passa lá um período longo e você tem verdadeiramente todo o acolhimento. Seja num lanchinho, no momento da quimio, eles vêm com limãozinho, um sal, porque às vezes você dá enjoo. Então, assim, são cuidados, assim, nos mínimos detalhes pro paciente. Então, eu também sou fruto desse, graças a Deus, o Hospital do Câncer teve esse carinho e ainda tem. Então, as pessoas precisam ajudar, precisam levar a sério, porque o paciente recebe isso. E todo mundo também acaba... E a ajuda não é só financeira. A ajuda, nós temos um grupo de voluntariado enorme que se dispõe em tempo, se dispõe em energia pra fazer alimentos pra todo mundo que tá lá, pra cantar, pra rezar, pra dar informação, pra fazer brincadeira. É uma corrente do bem, né? É verdade. É uma corrente do bem. Gente, todas as pessoas se unem, né, pra um objetivo comum, que é salvar vidas mesmo. E o Hospital do Câncer tem o nosso respeito e nossa admiração, o senhor doutor, toda a equipe médica do Hospital do Câncer, que nós sabemos da dedicação de vocês, né, da paciência. Porque não é fácil, viu, ser médico também não, tá? Receber, né, doutor? Quando a gente acolhe o paciente e a gente também vê o diagnóstico, a gente também se envolve emocionalmente. Às vezes vai pra casa arrasado, entendeu? Com a situação. Então, o nosso respeito e a nossa admiração a todos os profissionais, médicos, enfermeiros, todos, tá? Os voluntários do Hospital do Câncer têm o nosso respeito, têm a nossa admiração. E precisamos, mais uma vez, trabalhar políticas públicas pra trazer os recursos que o hospital precisa, merece, pra cuidar dessas vidas. E eu diria, o assunto é interessante, o acolhimento, todos os resultados, mas eu quero até dizer o seguinte, mais uma vez, eu vou reforçar, doutor. O Instituto Nacional do Câncer disse que a partir de 2018 nós teremos cerca de 60 mil mulheres no Brasil com câncer de mama. Não faça parte dessa estatística, mulher. Você que tá assistindo esse programa, levanta, vai se cuidar, vai fazer o seu exame, procura o médico, procura. Sentiu alguma coisa diferente, vão procurar o mastologista, tá aqui, doutor Juliano, excelente mastologista, competente, né? Um profissional que tem conhecimento. Então, isso é o que eu falo. Não faça parte dessa estatística. Mude esses números. Não deixe esses números acontecer. Você, cuide de você, tá? Tem amor à vida, tem amor a você. Não faça parte dessa estatística. Dizem que são, cada 100 mil mulheres, 56 vão desenvolver o câncer de mama. Não permita que isso aconteça com você. Bom, é... Tempo esgotou, né? A gente acha que a gente ficaria 3, 4 horas aqui falando, né? Sobre esse tema. Então, eu queria uma consideração final de cada convidado, né? Um apelo, uma orientação. Enfim, vocês podem ficar à vontade. A gente começa aqui pela Karina, termina lá com a doutora Jussara. Então, eu queria muito agradecer você estar acompanhando aqui na TV Câmara o programa Câmara Debate. Hoje a gente está falando sobre o Tubo Rosa, que é o mês de conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama. E se você pegou esse programa a partir de agora, assim, chegou agora, pode começar a assistir de novo numa reprise aqui na TV Câmara ou lá no portal da Câmara tem o link da TV Câmara e todos os programas você pode voltar lá e assistir, né? No seu celular, no seu computador, enfim. E uma consideração final aqui, eu queria agradecer a Karina Magalhães de Oliveira Cardoso, autônoma e paciente do Hospital do Câncer. Graças a Deus aqui com a gente, nessa alegria e trazendo o seu exemplo para as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria muito agradecer a você por essa disponibilidade de vir aqui. Espero que não seja a última vez, né? Com certeza. Em outras oportunidades, a gente trazer você de volta aqui. Muito obrigado, viu, Karina? Mais uma vez, eu que agradeço pelo convite. É um prazer falar sobre o que eu superei. E eu quero dizer para as mulheres, se conheçam. Chega no espelho, se olhe, dê um tempo a você. Tenha força, não se envergonhe. Aproveita o Outubro Rosa, faz aquele check-up que você precisa fazer, como foi comigo, me dê um alerta. Então, enfrente, vá em frente, tenha fé. Acredita que hoje a gente tem um suporte. Então, você pode vencer como eu venci. Muito bom. Muito obrigado, Karina. Eu que agradeço. Bom, doutora Flávia Carvalho, não é a primeira e nem a última vez aqui conosco, né? Nesse mandato ainda temos muitos temas para tratar aqui. Eu queria muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Fernando. Realmente foi muito gostoso estar aqui com vocês. Parabéns, Karina, por ter enfrentado esse diagnóstico e a doença com tanta esperança, com tanta garra, com tanta força de vontade, que você continue sendo um exemplo para todas nós, né? Não só para aquelas que já tiveram ou têm o problema, mas para aquelas que também precisam se conhecer e se cuidar. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com a doutora Jussara, com o doutor Juliano, de nós podermos trocar essas palavras e levarmos essa informação para as pessoas. Fernando, já é sem sombra de dúvida muito importante para todos, né? Acredito que através da informação nós vamos conseguir mudar algumas histórias. Nós vamos conseguir fazer com que as pessoas repensem, ressignifiquem, tanto aquelas que estão no momento da doença, quanto aquelas que ainda nem imaginam que isso possa vir a acontecer. Não, comigo não. Isso é muito natural, né? Então vamos parar e olhar verdadeiramente para dentro de cada um de nós, assim como olhar para aqueles que estão ao nosso lado e levar a nossa ajuda. Em tudo aquilo que nós pudermos. Então vamos aproveitar o Outubro Rosa para falar muito sobre isso, mas que durante todos os dias do ano você se sinta importante, que você sinta que é preciso cuidar de você para que esse diagnóstico e que essas estatísticas possam vir a diminuir, né? E a gente tem a felicidade de ver isso acontecer no nosso país. Mudar essa realidade que a doutora disse, né? Está em tempo de mudar, né? Está em tempo. Dr. Juliano Rodrigues da Cunha, que é oncologista e também mastologista, mais uma vez, né? Não é a primeira vez aqui, espero que não seja a última. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Esclareceu muito e a gente fica muito agradecido mesmo, de coração. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que foi um momento muito importante para a gente conversar sobre um tema que é tão frequente e muitas vezes tão negligenciado, né? E tão difícil de abordar, né? Parabenizar a Karina pela coragem, né? Por todos os momentos que passou e a disponibilidade de vir contar um pouco da sua história, né? Eu acho que a melhor forma da gente poder alertar, informar a população é trazer uma experiência de alguém que viveu, né? E que vive isso na pele. Que eu acho que é uma forma de estimular as pessoas a buscarem o auxílio, a buscarem o tratamento, né? O que eu teria para dizer em outubro e sempre, né? Para as mulheres é que não negligencie os seus sintomas, né? Se está sentindo alguma coisa diferente em relação à mama, vá buscar uma avaliação médica, vá ao mastologista. Você já fez a sua mamografia anual de rotina, né? Vamos tentar buscar melhorar os nossos hábitos de vida para tentar reduzir não só o câncer de mama, como várias outras doenças que são passíveis de redução, como a qualidade de vida. E se foi feito um diagnóstico de câncer, levanta a cabeça, aceita, né? Não é fácil, mas busque uma forma de aceitar com mais equilíbrio para que passe desse momento de uma forma melhor, de uma forma mais equilibrada e que a gente sempre tem que ter um pensamento positivo, tem que ter fé, tem que acreditar na equipe que está cuidando, porque essa crença e esse positivismo facilitam muito o tratamento, melhoram os resultados, né? E como ela falou e nós conversamos aqui, tudo tem um começo, meio e fim. Aproveite para esse momento, cuidar da sua saúde, cuidar de você e sair melhor dessa situação, né? Sair melhor desse momento que é um momento para ressignificar várias coisas na vida, né? E que em outubro a gente consiga mais momentos para discutir sobre o câncer de mama e para alertar a população que seja uma pessoa aqui, uma pessoa ali. É muito comum depois desses debates a gente sempre encontrar alguém e falar Ah, eu ouvi, eu li e foi aí que eu busquei esse auxílio, né? Então parabéns por abrir esse espaço aqui para a gente conversar um pouquinho mais e que a gente consiga melhorar cada vez mais o tratamento dessas pacientes que tanto precisam. Com certeza. Muito obrigado, então, doutor Juliano e a doutora Jussara Matsuda, mais uma vez conosco. Muito obrigado, doutora, pela sua participação e muito enfática, né? Com certeza. Porque veste realmente, mais do que vestir a camisa, está no DNA, né? Verdade. Muito obrigado, doutora. Verdade. Eu que agradeço a você e de verdade é uma causa que eu defendo muito, entende? É, o outubro rosa, o câncer de mama, as mulheres, entende? É uma coisa que me deixa alucinada, porque eu digo, não faça parte dessa estatística. Eu vou repetir mais uma vez. Vamos quebrar, né, doutor? Está escrito aqui, ó, que vai dar 60 mil novos casos. Eu não quero que você faça parte dessa estatística. Vamos mudar essa estatística. Quero aqui deixar o meu abraço para você, guerreira, forte, venceu, teve os momentos difíceis, mas ergueu a cabeça e soube encarar tudo isso com apoio da equipe médica, com todos, né? Toda a equipe, toda multidisciplinar que te atendeu. Então, meus parabéns, seja sim essa guerreira, mostre esse exemplo para todas as mulheres que estão passando por esses momentos, veja que enfrentando, encarando, tendo força e fé, você chega lá. Você é uma vencedora e parabéns a você. Agradeço a presença também da doutora Flávia, né? Que pode também ajudar todos nós, a todos que estão nos acompanhando. E ao doutor, eu quero agradecer o doutor Juliano, mais uma vez eu repito, é competência em mastologia, tá? Nós temos que elogiar as pessoas que trazem para nós e que têm essa competência, esse carinho, esse cuidado. É um prazer enorme dividir isso aqui com o senhor, esse momento com o senhor, tá, doutor? Meus parabéns pelo trabalho maravilhoso que o senhor vem desenvolvendo e eu sei disso. E mais uma vez eu falo com vocês, um abraço muito grande, não se esqueçam, outubro rosa, vamos nos cuidar. Mais amor a nós mesmos. Muito obrigada. Bom, então nós agradecemos também a equipe da TV Universitária, Serifa Comunicação e você que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Câmara Debate. Até lá. Legenda Adriana Zanotto